Continuamos a nossa preparação para o campeonato, ainda falta algum tempo, mas sinto que a equipa está a trabalhar bem e ao longo dos jogos tem-se sentido melhor fisicamente e também perceber melhor os colegas e entender melhor a ideia do jogo, mas penso que cada vez está mais positivo a equipa. Sim, uma equipa, um grupo muito bom para o que tenho visto até agora e cada vez estão bastante melhor e cada vez estamos a evoluir como equipa que é importante neste estágio aqui da Holanda para chegarmos ao campeonato mais fortes e com os jogos que aí vêm também para nos preparar para chegar mais fortes, cada vez mais fortes.